Oi pessoal a cara do monstro aqui que acontece eu tava fazendo uns testes aqui só que é o seguinte eu erguei a roda traseira lá né que tava chovendo ainda até ainda agora ó e agora que deu uma parada aqui eu tava fazendo uns testes aqui ó eu funcionei bastante a máquina de novo não frouxou a cruzeta só que tá batendo que as cruzetas ali é muito fraca aquelas cruzetas a cruzeta da frente quer dizer a de trás até que é boa cruzeta eu fiz uns testes ali aí eu erguei o pneu ó deixa eu mostrar de assim ó pode ver lá que eu erguei com o macaque 100 toneladas eu vou funcionar agora para me testar a reação da máquina aqui agora porque tipo assim para ver como é que tá funcionando para poder baixar o pneu depois né eu tenho que olhar o nível do óleo da transmissão também que eu tinha apoiado um pouco de óleo mas não sei se tá certo agora deixa eu mostrar aqui um detalhe ó deixa eu mostrar aqui por baixo aí a mesma bateria que tá forte aí depois eu coloco a bateria aí quando chegar né que acontece eu vou funcionar funcionei bastante a marca vou funcionar aqui agora e vou mostrar ó coloquei o cardan aqui apertei bem não frouxou mais só que é assim eu coloquei um plástico no entalhado é para não ficar batendo coloquei eu vesti um plástico aí ó aí eu vou dar uma funcionada aqui agora e vou mostrar deixa eu virar aqui da outra posição que não dá para ver aqui ó a cruzeta tá vendo a cruzeta da frente é igual a cruzeta acho que de F1000 aí agora deixa eu virar da outra posição para mostrar que não frouxou mais não ó ó tá pingando água para todo lado aí tá vendo ó tava chovendo até ainda agora choveu praticamente o dia inteiro começou ontem aí ó aí eu vou bolar ideia para modificar isso aí ó coloquei um plástico dentro do coisa ele só que ele entrou para dentro ali por isso que não dá para ver ó porque esse entalhado tem muita folga aqui é a cruzeta do chevrolet mesmo que eu utilizei o mancalco para pôr no conversor de torque aí é o seguinte deixa eu funcionar ele agora vou mostrar a traseira da máquina funcionar para vocês verem como é que ficou vamos ver se vai funcionar lá o pneu lá beleza eu já mexi a alavanca aqui o trator quer andar só que é tipo assim é melhor eu erguei para testar direito né deixa eu mostrar a traseira da máquina agora e olha a lateral do lado esquerdo da máquina deixa eu tentar funcionar aqui deixa eu mostrar a traseira para vocês eu erguei o pneu para ver funcionando aqui ó da manhã choveu tá desde ontem chovendo aqui aí já tá praticamente noite aqui ó e aí parou ainda agora a chuva pode ver que já deu enxugada já aqui né aí eu de uma carga nas duas bateria ali aqui porque é tipo é de muita partida antes aí a traseira aí do da máquina aí eu vou colocar o tripé de assim talvez colocar aqui eu vou subir na máquina e vou funcionar lá para nós ver a reação do pneu aqui porque aí depois eu posso baixar no chão vou dar olhada no nível do óleo da transmissão também né porque a transmissão só funciona se tiver óleo no nível estiver certo aí né deixa eu funcionar a máquina aqui agora acho que eu vou colocar de assim ó acho que eu vou colocar de assim vou ver aqui vamos ver qual o melhor ângulo de assim para nós ver qual que vai ser a reação aqui ó acho que eu vou colocar de assim tem que ver o lado melhor aqui ó eu acho que tem que ser de lá de trás senão não vai ver deixa eu colocar lá atrás ó eu vou subir na máquina e vou ligar a máquina para nós ver a reação que é e e e e e e e e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui agora. Vou mostrar a cruzeta. Tá vendo? Tá batendo. Ó. Ó, deixa eu mostrar aqui. Tá batendo a cruzeta. Aí eu vou ter que arrumar isso aí, ó. Olha a cara do monstro aí. O que que acontece? Aí eu vou ver o que que eu faço ali nessa parte da cruzeta ali, né? Pra parar de vibrar e daí. Porque tipo, essa cruzeta tá batendo muito, né? Não é questão de vibração. Eu falei antes que é questão de vibração. Porque aquelas grades florestal, tava tudo frouxa, né? Os parafusos, eu só tinha encaixado esse parafuso. Eu removi os parafusos. Só que é o seguinte, é. Agora é questão de arrumar essa cruzeta aí, né? E daí testar essa transmissão direita pra ver qual que é a reação dela aí. Falou. Mas nós faz mais vídeo aí. Vamos ver o que que acontece daqui pra amanhã, né? Vamos ver se o tempo tiver estiado. Eu faço uns testes melhor, porque ó. Pode ver que o pneu da máquina tá erguido lá. É isso aí. Falou.